Uma corrente do bem que conta com a ajuda de muitos voluntários para levar amor e alimento a quem mais necessita. Assim foi a campanha do projeto social FG da Igreja Universal de Campos para arrecadar cestas básicas. A Igreja Universal junto com o trabalho unisocial realizou muitas ações nesse dia, onde levamos alimentos para famílias necessitadas. Pessoas que nesse momento de pandemia estão passando dificuldades. E a gente vê o sentimento das pessoas ao receber essa cesta básica. Só em ver que dentro da casa dela não tem nada para se alimentar. Cerca de 500 famílias receberam o que mais tem faltado em tempos de pandemia. Nós viemos trazer aqui essa contribuição para a senhora e eu acredito que nesse momento vai ajudar a senhora. O que está acontecendo com a senhora? Eu estou desempregada. Desempregada. Desempregada? Sim. É? E está passando por necessidade? Sim, até o auxílio meu não recebi. Não recebeu? Então essa cesta básica chegou num bom momento para a senhora? Sim. Chegou num bom momento. Vai ajudar a senhora? Nós estamos passando num momento muito difícil. Mas essa pandemia agora piorou mais ainda, né? Antes eu já precisava de ajuda. Agora, muito mais. Vai ajudar a senhora nesse dia? Muito. Difícil? Muito. Durante a pandemia, apesar da maioria da população ter perdido uma parte significativa da renda, os atos de solidariedade têm sido frequentes. Quem tem um pouco doa para quem tem menos ainda. E assim, tempos difíceis vão se tornando um momento de grande aprendizado. Em um momento de dificuldade, de lutas que nós estamos enfrentando, todos podem colaborar. Independente da religião, independente do crédulo religioso, a pessoa pode procurar uma universal mais próxima da casa dela e levar um quilo de alimento não perecível. Nessa hora, nós precisamos formar uma corrente do bem, uma corrente para ajudar todas as pessoas que precisam. E essa pessoa pode nos ajudar também.